TV Shopping por meio de volta, hoje fazendo um doce para adoçar a sua vida, o seu coração, para que você possa aí fazer junto com seus filhos, com sua família. É uma coisa lúdica, né? É um muffin, né, Dê? É um muffin. Um muffin. Qual que é a diferença do muffin e do cupcake? O muffin tem frutas no meio e o cupcake tem que ter recheio e cobertura. Ah, que legal, ó. Bacana. E o financier não tem nada, é só a massa. Só a massa? Aprendemos mais. E assim vai mudando o nome. É, é muito legal isso. Essas nomenclaturas são ótimas. Lembrando que nosso programa tem o apoio, o patrocínio da Supermercado Superbom, com três lojas em Bauru, São Geraldo, Araruna e também a loja nova... Lucamélias. 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 Bom, fizemos a massa no primeiro bloco e agora a Denise vai montar. Já fizemos alguns aqui e vamos mostrar para você como é a montagem. Muito difícil essa montagem. Com tudo que eu ensino aqui, não é? É, mas tem assim um segredinho, por exemplo, não vai fazer ele até aqui porque vai crescer, não é isso? É isso. Ó o nosso forno avisando que tá na hora de colocar. Já vai. Já vai, forninho. O forno da Denise praticamente dialoga com a gente, entendeu? Ó, um pouquinho de massa no fundo. Né, Dé? Sim. Agora o recheio. Vou colocar o morango congelado em cada um. Quanto tempo vai ao forno isso dê? 15 minutos. Olha que maravilha. Agora o creme cheese. Criançada nem vai encher muito. Eu quero... Já vai estar pronto. O creme cheese. Não economize comprar um creme cheese mais barato, porque um real de diferença. Viu? Na embalagem vai fazer toda a diferença aqui. No Super Bom sempre tem creme cheese em promoção. Já achei várias vezes lá. Não vou falar a marca aqui, mas sempre tem. Agora essa dica do morango foi fantástica. Tem que ser o morango congelado. Completamos agora com a segunda parte da massa, que já tá ficando aerada, ó, por conta do fermento. E aí, Lucas? Água na boca? Olha, essa chuvinha já tá dando vontade, não é? Viu? Depois precisa fazer um take dessa chuva, porque ela já falou duas vezes da chuva. É que eu tava esperando tanto chuva. Tava, por quê, Dê? Adoro frio, adoro chuva. É mesmo? Não gosto muito de calor, não. Eu gosto de frio. Outono eu gosto. Muito frio. Eu gosto de muito. Muito frio, é? Adoro. Trabalho melhor. Trabalho na cozinha, né, gente? Com o forno ligado. No verão é triste trabalhar na cozinha. Ó, percebam que a Denise cobriu tudo, tá? Não pode deixar... Não pode deixar isso pra... Não, não é só pra ficar bonitinho aqui que eu tô fazendo. É, então, mas é. Comida tem que ser bonita também, né? Além de gostosa. E não encheu a forma até o final, porque não se esqueçam que foi fermento aí, né? Isso. Deixa eu alimentar esses aqui que ficaram poucos. Um pouquinho de massa e vamos levar pro forno. Quinze minutos rapidinho. Vamos lá. Quinze minutos a quantos graus? Aqui nesse forno eu deixo 195 graus. Mas você pode deixar 200 na sua casa. Cento e noventa e cinco? Ó, ó o detalhe. Pode fechar? Pode. É porque eu já conheço esse forno, né? Eu converso com ele, como você falou. Você conversa com o forno. Pode fechar, então? Pode. Então tá bom. Quinze minutos? Quinze minutos. Então, quinze minutos. Depois. Olha isso. Que cheire isso. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Vamos lá. Meu Deus. Vou queimar a boca, Dé? Essa é a sua especialidade. Ela deixou uns frios aqui, uns que já foram assados e deixou uns que acabaram de sair do forno. Eu acho que eu vou querer os que acabaram de sair do forno. Você vai querendo. Sabe por quê? Porque eu quero... Queimar a boca. Não, não. Eu quero fazer a imagem da fumaça, sabe? Aquela coisa de abrir. Vou te dar um bem quentinho ainda. Você que tem a mão mais calejada do que a minha, você poderia abrir um pra gente fazer a imagem? Abrilói. Abriló? Olha lá. Aqui embaixo. Põe embaixo da luz que assim aparece a fumaça. Olha lá. Abril ao meio. Eu acho que você não deveria comer esse. É? Eu acho. Peraí, vamos pegar uma faquinha? Isso. Eu quero abrir ao meio porque eu quero fazer a imagem da fumaça, Marcão. Gente, olha o perfume disso. O que fizeram aqui? Misturaram tudo aqui. Pode pegar. Assuma. Vamos aqui, ó. Pra você ver como é. Olha isso. Derrete tudo. Vamos abrir um frio? Pra ver o pessoal em casa ver como é. Tá bom. Mas eu quero o quente. Eu vou comer o quente. Pega um frio ali. Vamos abrir o pessoal em casa ver. Depois de... Deixa esse aqui pra ele fazer a imagem. Olha aqui. Frio. Ele vai sair muito mais fácil. O papel. Não é? Olha aqui. É que a Tânia gosta de sofrer. Eu acho que com sofrimento é mais gostoso. Olha aqui que delícia. O cream cheese, o morango. E eu vou comer o quente. Você pode ir falando aí? Aonde... Essa receita... Agradecendo o... Super bom. Essa receita você encontra no site da Rede TV Shop. RedeTVShop.com. No site da Denise. No deamantini.com.br Lá tem um link pro blog. E lá você vai encontrar a receita passo a passo. Você assiste também aqui diariamente. Às 11h30, 6h30 da tarde. Tudo isso com o maravilhoso patrocínio do Super Bom. Três lojas em Bauru. No Araruna, São Geraldo. E a loja Macamélia que está fantástica. Você tem que conhecer. Posso falar? Pode. Ui, ui. Quente é mais legal. Tá queimando, mas tá bom, ó. Que delícia. Deia, muito obrigada por mais esse presente. Obrigada a vocês. Um ano de programa. Só festa, só amor, só carinho. Um beijo pra você que tá nos assistindo. Um beijo pra essa equipe maravilhosa que tá atrás das câmeras aí. E Marcão, Luquinha, Aline, Negão, Ney, Glauci, Paulinho, Ronaldo. Como é que chama aquele novo que entrou agora? Tomás. Esqueci de alguém. O Alexandre, todo o pessoal da equipe de vendas. Um beijo pra todos vocês. Um ano juntos. Isso é motivo de comemoração. E como não tem champanhe, eu vou comemorar comendo. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.